O regulamento proíbe, mas para isso nós temos muitos inscritos e eu vou começar a passar a palavra para cada um e vamos ver até onde a gente chega, dependendo do tempo que leve. A primeira que eu passo é a Rosana Brasil-Kopf, presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB. Rosana, que nos deu o privilégio de falar aqui da outra vez também. Isso mesmo. Bom dia, senador. Bom dia a todos. Eu gostaria de, em nome do nosso presidente do Ceará, Valdetário Monteiro, nós fomos a primeira OAB contra a legalização da maconha, como também o governo do Estado, no nome da doutora Socorro França, como também a Prefeitura de Fortaleza, a Coordenadoria de Políticas Públicas sobre Drogas, no nome da doutora Juliana Sena, como também no município de São Gonçalo do Amarante, o prefeito Cláudio Pinho. Nós somos contra a regulamentação da maconha e, principalmente, porque temos um objetivo maior, a prevenção. Nós trabalhamos a prevenção no Estado do Ceará em escolas municipais, estaduais e particulares. Já levamos a prevenção a mais de 3 mil crianças. E, com o projeto da OAB, juntamente com o jornal Estado, estamos levando a prevenção. E o que é a prevenção? A prevenção é a não legalização. Se nós já temos o álcool e, principalmente, o cigarro, que são drogas lícitas legalizadas, por que mais uma? Por que não investimos na educação? Por que não investimos num debate sobre a prevenção? É esse o posicionamento da OAB Ceará. E nós, juntamente com o presidente Valdetário, teremos aqui em Brasília, no dia 1º, simplesmente vamos conseguir a OAB nacional contra a legalização da maconha. É esse o meu posicionamento. E muito obrigada. Obrigado, doutora. Especialmente pela concisão da sua fala. Eu passo a palavra agora ao Fábio Gomes de Matos Souza. E Souza, professor de Psiquiatria da Universidade Federal do Ceará. Bom dia, senador. Bom dia a todos. Eu queria levantar aqui a questão que foi recentemente publicada no New England Journal of Medicine pela Nora Volko. O New England Journal of Medicine, para quem não é da área, é o jornal de maior impacto em saúde do mundo. E a Nora Volko é a diretora do NIDA, que é o National Institute of Drug Abuse. Então, esse é o artigo que ela publicou, juntamente com a equipe dela, que são os efeitos adversos da maconha, agora em junho 5 de 2014. Então, para repor a coisa no seu lugar devido, a gente lembra algumas questões fundamentais. Sim, por que álcool e fumo é tão importante em termos de prejuízo na nossa população? Pelo acesso. Quanto mais acesso, mais consumo. Porque droga inicia-se por uma coisa que a gente chama consumo por estimulação, não consumo por necessidade. Consumo por disponibilidade e acessibilidade. Então, a gente precisaria, talvez, senador, era de uma política que a gente colocasse, tal qual tem hoje no cigarro, nos rótulos da bebida, tudo que a bebida faz. É isso que eu acho que a gente precisa, como cuidador da população brasileira, fazer isso. A gente não pode admitir, enquanto pessoas preocupadas com a saúde, alguns pontos que ela levanta nessa questão. É um equívoco, por exemplo, a gente pensar que você regulamenta a maconha, você vai diminuir o tráfego. Em 30 anos que eu lido com um dependente, eu nunca vi um relato de um dependente dizendo que tem boutique específica só para maconha. O traficante que trafica maconha trafica todo o resto, não trafica só maconha. Esse é um ponto que a gente precisa levantar. Segundo ponto importante, o que o ilustre senador levantou. Até a Primeira Guerra Mundial, o fumo era basicamente uma questão masculina. Foi o que aconteceu, o que a indústria muito diabolicamente fez. Ela fez na parada de comemoração da Primeira Guerra Mundial, e vocês podem acessar na internet, colocando simplesmente essa frase, torches of liberty, as tochas da liberdade. Ela contratou mulheres com um cigarro enorme para fumar na frente das pessoas e dizer que aquilo era um indício de liberdade. Três ou quatro pontos finais aqui. No final de 1800, 90% do fumo era por consumo de pequenos agricultores. Em 1910, 20, 30 anos depois, era todo feito pela indústria, 90% a 95%. Se você fala, por exemplo, colocando algumas falas aqui, vão longe da verdade em termos científicos. Dizer que maconha é neuroprotetor não é verdade, não é verdade. Ela causa disfunção na conexão. Ela causa disfunção na conexão. Então, isso está sendo dito não por mim, mas pela Norvalclo e faço acesso. Você leu errado. Ou alguém leu errado. Se a gente lembrar que a gente é contra, por exemplo, mães que usam álcool e drogas, enquanto grávidas, como é que você vai permitir que adolescentes que estão grávidos do seu cérebro, porque o cérebro só se forma aos 21, 23 anos de idade, como é que ele vai usar drogas exatamente para diminuir 10%, 10% da inteligência dele? Se a gente permite esse tipo de coisa, não, vamos fumar um baseadozinho, fica legal. Você iria para um motorista de ônibus que tivesse fumado? Você iria para um piloto de avião que tivesse fumado? Você iria para um cirurgião que tivesse fumado? Então, a gente precisa lembrar isso. Os acidentes motores em Colorado aumentaram 30% depois da legalização. E, por fim, a gente tem que pensar em políticas, e aí eu concordo plenamente com a Alcântara, que a gente possa diminuir a quantidade de drogas, a gente possa fazer o que o senador propõe, em que a gente possa ser feliz e ter dignidade na pessoa humana sem necessidade de outras drogas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom dia, senhores senadores, deputados federais, representantes dos demais poderes, a todos que estão aqui da sociedade civil, quero dar meu muito obrigado como mãe ao doutor Renato Mauscher por pesquisar, sem preconceito, uma substância que está dando chance a muitas famílias. Meu nome é Luciana, eu sou da Paraíba, do Nordeste, desse grande Brasil. Sou mãe de Vitor. Vitor, um rapaz de 21 anos. E eu estou aqui não sozinha, não pela minha luta, pelo meu filho. Eu estou aqui representando, além do nosso grupo de articulação de mães e pais, Proca na Bidiol da Paraíba, estou representando 600 mil pessoas, em torno de 600 mil pessoas, que têm epilepsia de difícil controle. Só que não são só 600 mil pessoas. Existem pais, familiares, amigos, envolvidos em tudo isso. Eu gostaria que passasse um vídeo. Vou pedir a todos que prestem atenção. Esse é Vitor, meu filho. Pode passar, por favor. Eu peço que assistam. Olhem. Não desviam olhar, por favor. Olhem para o vídeo. Vocês assistiram 15 segundos de uma convulsão que durou 38 minutos. Ela começou de 1h30 da manhã e parou às 21h15. Essa é uma das 200 convulsões que o Vitor tem no mês, em média. Dói, não é? Foi citado aqui sobre o estímulo à educação, a prevenção. Eu queria saber como é que se previne a epilepsia. Se falou em ser feliz e ter dignidade. Concordo. Mas eu quero que Vitor seja feliz e tenha dignidade. Vitor, Vitor, Camille, Samuel, João Vitor, Pedro, Gabriel, Davi. E tantos outros do nosso grupo e tantos outros que estão por aí. Infelizmente, o filhinho de Selma Ferreira faleceu. Falou-se aqui que a OAB é contra, mas eu queria pontuar, inclusive me foi permitido e me foi pedido que falasse que a OAB da Paraíba, na Comissão de Direito Sanitário e Biodireito, está nos apoiando. Inclusive, no próximo dia 29 de agosto, estará promovendo o encontro. Eu faço um apelo que essa comissão e que os senhores que são contra, que eu respeito o ponto de vista e é o princípio do direito humano e individual, é ter o direito à opinião. Eu concordo, mas eu peço a todos que não tenham acesso a uma situação dessa, que pensem e que pesem. Tudo na vida eu aprendi, eu aprendo a minha questão moral, que o senador muito bem colocou, que é um dos questionamentos que devem ser feitos, sim, no momento em que tem que se tomar uma decisão tão importante para o nosso país. As minhas questões morais, profissionais, no combate à droga ou pensamento da liberação, vêm de encontro ao meu sentimento de mãe. E eu pergunto a qualquer um de vocês o que não faria por um filho. Trafiquei, trafiquei, comprei o remédio antes de sair e me eliminar, porque eu quero dar ao meu filho, sim, a oportunidade de ser feliz, de ter dignidade, principalmente, de viver. Porque a nossa luta é pela vida. E é isso que eu peço aos senhores, encarecidamente. Discutam essa nossa urgência de um projeto de lei que libere o uso medicinal. O CBD, o canabidiol, é um dos componentes. Mas existem vários. Não fechemos as portas à pesquisa. O nosso país está muito atrasado. E nós precisamos de urgência, porque o nosso tempo é curto. Vitor, sofrer 200 convulsões desse tipo num mês não é fácil. Eu vivo cada dia e amanheço com o meu filho agradecendo a Deus, agradecendo a oportunidade de conhecer o doutor Renato. E agradecer pela pesquisa. E agradecer a tantos que procuram aliviar a nossa dor. Pena daqueles que utilizam de uma planta por gozos e propostas que, ao meu ver, não seriam tão nobres. Mas isso é uma questão minha particular. Mas não podemos fechar os olhos e dar as costas a essa coisa boa que pode ser a canábis. E que é a canábis. Eu tenho certeza disso. Queria agradecer a vocês a oportunidade. Muita paz para todos. Só um minuto, por favor. Esse é Vitor, sorrindo. Esses dois são João Vitor e Samuel, o filho de nossa outra mãe que está aqui presente. E é esse sorriso que eu quero ver, olha, na vida dele durante as 24 horas do dia. Muito obrigada, senador. Essa pergunta eu ia fazer. Eu ia fazer se ele tinha tomado e se tinha feito efeito. Mas você já mostrou aqui. Vitor, ele está, ele começou a tomar, hoje está fazendo 17 dias. Ainda, como a gente ainda está, infelizmente, não tem essa pesquisa, e a gente não tem acesso lá no Nordeste do Brasil, a gente fica ainda tateando com a quantidade que a gente está dando. Mas a gente já enxerga melhoras em Vitor, sim. Na forma de atenção dele, ele está mais atento, ele está mais presente na nossa vida. As convulsões já estão, mesmo tomando a dose pequena, e do óleo ainda não é o extrato, que é o ideal, que a gente não conseguiu importar o extrato, ele já está diminuindo as crises e a sua intensidade. Vitor, que tinha 8, 9, 10 crises perceptíveis, hoje ele está tendo em torno de 3 a 4. Mas eu sei, tenho certeza, que quando eu conheci a Anny ontem, e fiquei muito feliz em ver a evolução de Anny. E é isso que eu quero para Vitinho, é isso que ele vai ter, se Deus quiser. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Luiz Bassuma, ex-deputado federal da Bahia, que também nos deu a honra de estar aqui na última sessão, nas duas últimas, não é, deputado? Perfeito. Você breve, bom dia a todos. É evidente que aqui, nós que estamos defendendo contra a posição da legalização, somos todos a favor disso. Parece que são alguns monstros, só seriam os monstros que seriam contrários ao canabidiol. Então, o CDB, mas resumir, somos contra o THC, que é uma coisa completamente diferente, que leva à dependência. E aí, senador, nós estamos aqui, o doutor Fábio falou agora há pouco que é um especialista, eu não sou especialista, eu sou um ser político, ele é um técnico especialista. Como é, parece ser o senhor Renato, agora, bom, eu não conheço pessoalmente, conheço o Fábio. O Renato teve 40 minutos, eu contei aqui, 40 minutos na exposição dele, que, na minha opinião, não foi de técnico, foi de um verdadeiro ativista, fez apologia ao uso da maconha no Brasil. Eu quero um momento, um momento, deputado. Minha opinião, senador, minha opinião. Não, deputado, deputado. Minha opinião, senador, tem três minutos. Não, não, não. Ele teve 40. O senhor vai ter 50. Eu lhe dou 50 minutos. Agora, respeite. Ele foi chamado como cientista da Universidade de Brasília. Respeite. Eu quero pegar esse ponto. Ele não foi chamado como ativista. Como o senhor tem o direito de ser, inclusive. Sim, eu sou ativista. Isso, eu tenho direito. Ele veio como cientista e se manifestou. Mas não tem nenhum problema, não é xingamento ser ativista, não é? Não, não é. Defende uma causa. Mas respeite como cientista também. Pronto, então vou repetir, senador. Entendo o que eu falei. Ele, a fala dele, os 40 minutos, excetuando um minuto que eu cronometrei. Como cientista. Ativista fazendo apologia do uso da maconha. É a minha opinião, senador. Você tem que respeitar. Agora, se o senhor tivesse chamado para a mesa, o doutor Fábio, o contraponto talvez seria riquíssimo. Não, ele será chamado sozinho. Senador, o senhor vai deixar eu falar, senador? Pelo amor de Deus, eu estou aqui falando para o Brasil. Eu sou defensor da saúde dos brasileiros. Ele falou em segundos, em segundos. Por favor, eu quero pedir. Eu tenho três minutos. Eles tiveram quase duas horas. Os três na mesa, quase duas horas. Eu tenho três minutos. Pense respeito. Olha, ele falou em segundos, senador, que a maconha leva a dependência a 9% das pessoas que usa. Então, no Brasil, estima-se que tem 3 milhões de usuários, tem mais ou menos 250 mil dependentes de maconha. 250 mil pessoas que sofrem por serem viciados no uso da maconha. Ele falou isso secundário. E disse, de forma secundária, como ativista. Ah, jovens em crescimento não devem usar. Isso é grave, senhores. Causa danos ao cérebro. O cérebro está em formação. O adolescente que vai usar maconha vai ter problemas. Isso é comprovação científica, senador. Comprovação científica. Agora, ele gastou segundos para isso. Agora, para fazer a defesa do uso da maconha de maneira aberta, não é essa que alguns... Nós somos totalmente a favor disso aqui. Isso aqui é absurdo. Quem é contra a OCDB não causa dependência. É o princípio ativo. Isso é um mundo civilizado. Não pode ter nenhuma... A Anvisa já tinha que ter regulamentado e acabado com isso há muito tempo. É ridículo que o Brasil tenha problemas com isso. Tem que eliminar. E aí o Senado devia fazer isso. E sabe o que o Senado devia fazer, senador? O senhor estava inspirado. Inspiração, senador. Inspiração. Sabe o que o Senado devia fazer? Devia fazer com que os governos não gastassem bilhões de propaganda em autopromoção e fazer campanha educativa para os jovens e adolescentes. Para isso que o senhor falou, que são bombardeados todos os dias. E os governos fazem o quê? Autopromoção, gastando o nosso dinheiro dos impostos. O Senado devia se inclinar para isso. Aí sim é prevenção à droga. Mostrar os dependentes sofrendo. Então, nós vamos estimular na sociedade isso. Toda vez que legaliza, e a palavra é legalizar, não venho com regulamentar, que na minha opinião, minha opinião, me respeito, regulamentar é sinônimo de legalizar. Por quê? Uma coisa que é ilegal, passa a ser legal. E aí, senador, minha neta, que está hoje com dois anos, ela vai ouvir a família, os amigos, a escola dizer maconha é legal no Brasil. Aí ela vai aprender e vai assimilar ao longo dos anos que o que é legal é moral. Isso é a gravidade para o nosso Brasil. Eu não quero esse título, meu Brasil. Sabe o que eles querem fazer? Para ganhar dinheiro, que o Brasil se torne o maior produtor e exportador de maconha para o mundo. Tem 200 milhões de usuários no mundo, segundo a OMS. Eu quero outro título para o meu país, senador. Que o senhor também quer que o país seja campeão na educação, na saúde, de combate à corrupção. Mas esse título do Brasil campeão, produtor de maconha para alimentar, viciado e dependente no mundo todo, o meu país eu não quero. O Uruguai fez isso, tenho pena do povo do Uruguai. Mas eu sou brasileiro e vou lutar até o fim dos meus dias para que esse crime seja cometido no meu país. Então, senador, terminando minha fala, no início a senhora Tânia, que assessora, quero fazer um registro aqui lamentável, foi discriminação. O cidadão da Bahia chegou cedo, sentou oito e meia em uma das cadeiras aqui, ela o retirou arbitrariamente, dizendo que essas cadeiras estavam reservadas apenas para deficientes físicos. O cidadão saiu respeitosamente e se retirou. Então, isso foi, na minha opinião, lamentável, uma discriminação desnecessária, porque espaços aqui são livres para todos os brasileiros que vêm aqui debater de maneira livre e respeitosa. Parabéns, senador, pela sua posição. O Senado tem um papel fundamental nesse mundo da história do Brasil. Muito obrigado. Eu quero dizer que, da outra vez, o senhor também levantou suspeita sobre o comportamento nosso aqui e eu lhe expliquei. E agora eu volto a dizer, isso aqui estava previsto para receber crianças com as mães. Elas não vieram, as crianças. Por isso que a nossa secretária tomou aquela posição. Eu passo a palavra agora à Sheila Geriz. Bom dia a todos. Eu queria agradecer, primeiramente, a Deus, porque eu acho que é um presente, senador Cristóvão, o senhor está nessa comissão. Eu acho que nessa Casa Legislativa não existia pessoa melhor para essa relatoria. E eu me sinto extremamente amparada e certa de que o senhor vai tomar as decisões certas nesse assunto tão... Vai conseguir descascar esse abacaxi, como o senhor falou. Inicialmente, eu queria destacar algumas coisas que vão ficando no nosso coração ao longo das falas e que, como a Luciana falou, quando a gente convive com a realidade de dor, de sofrimento no nosso cotidiano, a gente começa a enxergar a vida de outra forma. E agora mesmo, o senador que falou que não conhecia famílias que aceitam o uso da maconha medicinal, né? Depois que nós começamos essa luta lá na Paraíba, nós tivemos uma entrevista que passou numa TV local, que nós fizemos ao vivo, em uma manhã, na cidade de João Pessoa, que é uma cidade que não tem nem um milhão de habitantes, em cerca de duas horas, 12 mães me ligaram, desesperadas, angustiadas, perguntando a mim o que fazer para ter acesso, legal ou não, a essa medicação, a essa substância. E, em pouco mais de 20 dias, nós conseguimos reunir um grupo de 18 pessoas que conseguiram documentar a sua situação para nós ingressarmos com a ação civil pública através do Ministério Público Federal e conseguimos eliminar. Hoje, já são mais de 30 só na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, que souberam, de alguma forma, sem falar nos contatos de internet, Catiele depois pode muito bem falar nisso, que a vida dela virou de cabeça para baixo. Então, nós estamos sendo bombardeadas como mães que estamos à frente dessa história, estamos sendo todo o tempo bombardeadas de todos os lados, de pessoas desesperadas realmente, precisando, desejando, nós somos capazes de nos mudar do nosso país, de morar aonde for permitido para ter acesso a essa substância. E eu fiquei pensando aqui, alguns falaram nos netos, né? O senhor disse que vai pegar suas netas na escola e se preocupa. Que bom que o senhor, pelo menos, pode matricular suas netas na escola, porque esses três que o senhor viu aí não podem chegar numa escola. A gente não tem acesso, não tem acesso aos bancos escolares, não tem acesso. Não tem acesso, essa semana eu fui no shopping, o meu filho fez as necessidades fisiológicas e eu não tinha onde trocar as fraldas do meu filho. Então, essa sociedade que nós vemos não está preparada para essas situações excepcionais. E aqui se falou também que o CBD, o CBD para o caso dos nossos filhos é sim a substância especialmente recomendada. Mas o THC, que é tão condenado, o THC medicinalmente também utilizado, ele é um analgésico tão potente, ou mais potente do que a morfina, que quem teve câncer aqui, teve dores de câncer, sabe o que é. E se desespera atrás de uma dose de morfina, que é uma substância extraída de uma planta, do mesmo jeito do THC. E que é legalizada e que todos usamos sem nem questionar. Ansiamos por uma dose de morfina. Eu tive câncer, fiz quimioterapia e sei na minha pele, além de ver o meu filho convulsionando 30, 40 vezes por dia, eu sei na minha pele o que é precisar daquele alívio e não ter acesso. Então, eu acho que quem se coloca em situações contrárias, com argumentos outros, precisava pelo menos conviver com uma realidade diferente dessa. Para vocês terem uma ideia, no dia 29 de maio, foi o último dia que a Anvisa discutiu o canabidiol na sua reunião. Pelo menos falou no assunto. De lá para cá, nunca mais se falou. Do dia 29 de maio para cá, o meu filho teve em torno de 1.305 crises convulsivas, porque ele tem pelo menos 15 crises convulsivas ao dia. Hoje é o aniversário dele e nós estamos aqui, senador, porque isso é a nossa vida, é a vida dos nossos filhos. Me desculpe a emoção. Nós somos a favor pelos nossos filhos, por esses tantos outros filhos que nós estamos tendo. Eu recebi o telefone de uma mãe no dia de viajar para cá e ela dizia, o meu filho teve uma crise convulsiva na frente do médico e ele resolveu medir os níveis de oxigênio. E o médico me disse, Sheila, que se continuar desse jeito, meu filho não vai resistir, porque o nível de oxigênio baixou demais durante a crise. Me ajude. O que eu faço? Como nós ficamos diante dessas inúmeras, inúmeras... Tem momentos em que nós desligarmos os nossos celulares e escondermos, porque a gente não consegue psicologicamente lidar mais com essa situação. E o Estado brasileiro está sendo omisso. A gente se sente órfão. E a gente diz que continua traficando. Infelizmente, lamentavelmente, se preciso for, todos vamos continuar traficando. E eu desafio aqui quem é o pai e a mãe que vivem a situação que nós vivemos na nossa casa, que também não continuaria. Eu queria somente registrar, é um apelo angustiado, porque nós temos não somente o desejo dessa regulamentação, principalmente do uso medicinal. Não é só o desejo, é a urgência. Você imagine que, em 87 dias, o meu filho já teve 1.305 crises. O meu filho já chegou a falar comigo, o meu filho já chegou a andar. Em um ano que ele parou sem crise, ele passou de uma criança que mal sustentava a cabeça a ficar em pé e andar. E hoje o meu filho está numa cadeira de rodas, está fazendo cinco anos hoje. Não fala mais. E, para registrar o que o senador tinha perguntado, a Luciana, fazia. Meu filho ficou em pé no berço. A primeira vez, ele tinha um ano e oito meses. Foi nesse período que ele ficou sem crises. E faz hoje 29 dias que nós estamos dando canabidiol a ele, que nós também compramos ilegalmente antes de sair a nossa liminar. O meu filho, antes de ontem, acho que faz uns três dias, eu cheguei no quarto e ele estava em pé no berço. Ele olha para a gente, ele tem as terapeutas, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fono. Sheila, é outra criança, Pedro. É outra criança. Então, para nós, isso não tem preço. E nós vamos até onde preciso for. E nós temos urgência. O que nós viemos da Paraíba dizer aqui, senador, é que nós temos pressa. Que essa discussão da regulamentação do uso recreativo, do uso industrial, que ela se estenda, que se é necessário no Brasil, que ela se estenda. Mas que o uso medicinal da maconha, porque não é só o canabidiol, é o THC também, são os outros canabinoides também. Que esse uso medicinal possa ser o mais depressa possível regulamentado. Para que as nossas universidades possam pesquisar, para que a gente possa ter, ao menos, a noção da dosagem. Porque nós ficamos uma mãe sendo a médica da outra, porque os neurologistas não podem estudar, não têm acesso, muitas vezes, nem conhecem. Então, perguntam para a gente, que dose você vai recomendar para aquela outra mãe? E nós estamos sendo os médicos, as médicas umas das outras. E, se isso for regulamentado, as nossas universidades vão poder nos dar esse suporte, vão poder estudar, se aprofundar e nos dizer o lado bom dessa planta, porque o lado ruim a gente já conhece, não precisa a gente discutir tanto. Eu agradeço, tenha um bom dia. Eu passo a palavra agora ao Júlio Américo Pinto Neto. Eu sou pai do Pedro, que é o filho de Sheila, que acabou de falar. Uma coisa que eu fico orgulhoso de estar aqui é porque eu me sinto lá na ponta. Eu sou aquele que todo mundo fala aqui no discurso, povo brasileiro. Eu estou lá no dia a dia, sou um pai de família, sou um assalariado, sou um funcionário. E eu me sinto orgulhoso de estar aqui e de me sentir povo nesse Congresso. Eu sou alguém que estou no dia a dia lá, que estou lá na ponta. Tem algumas questões que eu gostaria de colocar aqui. Às vezes, a discussão aqui, ela beira o fundamentalismo, de uma parte ou de outra. As manifestações, não me representam como o povo brasileiro. Uhul! Sei o quê! É isso! Ou discursos emocionados. Sou contra! Não, não me representam. Me representam o diálogo radical. Me representam o respeito ao diferente, a pluralidade. Isso me representa. A abertura para que se discuta cada coisa racionalmente, ouvindo uns aos outros, com respeito profundo, que eu acho que é o papel desta Casa, promover esse diálogo social para que a gente chegue a alguma coisa que contemple a maioria da população, que contemple também aquelas minorias que estão sofrendo, seja como for, mas é fundamental isso. Eu queria registrar também que eu tive contato com um irmão que faleceu por conta da dependência química. Eu tive um amigo de trabalho que morreu recentemente por conta de câncer no pulmão, por conta da dependência também do cigarro, e eu tenho esse filho aqui. Alguns elementos precisam ser colocados com muita propriedade. É preciso a gente estar ciente da urgência que se faz desse tema, do tema medicinal. Meu filho usa Topamax, Depacote e já usou Sabril. Quando a gente lê a bula desses remédios, a gente não dá. O Sabril, usado de forma prolongada, ele pode causar comprometimento da visão periférica irreversível. O Depacote, ele pode causar insuficiência hepática, problemas, o Topamax, cálculos renais e uma série de outros. Mas eles são drogas legalizadas, convencionais, que quando se faz o peso, custo-benefício, a reações adversas, os efeitos colaterais, se pesa essa coisa toda. E aí se diz, bom, tem esses perigos, tem isso tudo, a gente alerta, mas tem também um benefício, que aqui é maior, não. Eu peço isso também em relação à planta cannabis. A gente sair um pouco dessa coisa muito fundamentalista, ou de um lado ou do outro, radicalmente de um lado, para a gente ver essa coisa de uma forma mais racional, a gente vê de uma forma mais concreta isso. São 600 mil pessoas com epilepsia de difícil controle. Se você trouxer para ir para o debate as pessoas que sofrem com doenças de Alzheimer, Parkinson, câncer mesmo, eu tive depressão, eu sei o que é. Transtorno de ansiedade, eu também me tratei com transtorno de ansiedade. Rivotril é um dos remédios mais vendidos no país, com efeitos colaterais fortíssimos, é um verdadeiro absurdo. Nós estamos com o cannabidiol aí. A planta é uma planta que, do ponto de vista científico, medicinal, ela ainda é muito pouco estudada, muitos estudos estão sendo feitos. E a gente estudou que eu não sou um pai irresponsável, eu amo o meu filho, eu não sou irresponsável e tenho esse amor por ele. Então, é pouco estudado ainda, precisa de estudar. A gente defende que haja linha de financiamento no Ministério da Ciência e Tecnologia para estimular, para que se estude todas essas substâncias. São mais de 400 substâncias, cerca de 60 a 80 cannabinoides, que precisam ser estudadas. Não é só uma substância. A gente tem todo o respeito por quem está colocando tudo aqui, o senador, cada um deles. Eu parto do pressuposto de que ninguém aqui é a galera do mal ou do bem. Não, eu não quero cair nesse fundamentalismo de o preto ou é o preto ou é o branco, ou está do meu lado ou é o satanás. Não, isso não é a melhor forma de conversar, de discutir. Não é isso. Eu estou como pai de família e eu sou representado pelo diálogo. Eu estou na ponta, eu estou vivendo cotidianamente. Eu já vivei uma situação de dependência química e não só da questão, se for partir por radicalismo, vamos tirar de circulação o fumo, vamos tirar de circulação a bebida, mas tirar mesmo. Não é só educar, não. Porque se eu digo só educar para prevenir, eu vou também educar para prevenir a maconha ou qualquer outra droga, educar para prevenir qualquer um. Porque é tão nocivo quanto é o LSD, tão nocivo quanto é a cocaína ou qualquer um desses, é nocivo também o álcool, é nocivo também o cigarro, que tem não sei quantas mil substâncias cancerígenas. Por que a gente não defende a proibição de tudo isso, então? Partir por radicalismo é tudo. Ou então, ou então, ou então, e o que eu acho mais racional é abrir o diálogo, discutir os prós, discutir os contras, discutir a melhor maneira da gente encontrar uma alternativa que realmente sane o problema da melhor maneira possível. E aí, para isso, precisa aprofundamento, abertura ao diálogo, e isso é fundamental. Nós queremos, sim, a nossa proposta aqui, enquanto pessoas que são povo, a gente sofreu para estar aqui, para deixar nossos filhos ao cuidado de outras pessoas, para conseguir dinheiro para estar lá. A gente saiu fazendo todo tipo de visita, fomos à política, fomos a pessoas amigas para estar aqui, porque a gente queria, a gente assistiu à última audiência e a gente queria ser representado como povo brasileiro. A gente não está aqui como, ah, o proibicionista, aquele que defende radicalmente todos os usos. Não, a gente está aqui como povo brasileiro e a gente quer ser respeitado como povo brasileiro e quer ser contemplado. Nossa proposta, que é esse fórum, ele tire ações contundentes em relação à Anvisa, para que pressione para o mais rápido possível. A gente não aguenta mais esperar nem a eleição, porque muita gente alega a eleição para se esquivar de um problema tão sério. Se essas pessoas não representam, elas não podiam estar usando esse artifício. Elas têm que assumir responsavelmente, mesmo que isso custe uma reeleição de um mandato, porque ela me representa ou diz me representar. Então, essa é uma proposta, que a gente, de alguma forma, chegue na Anvisa esse grito da gente. Precisa reclassificar o canabiol, ou seja, qualquer argumento que se use aí. Nós precisamos de um projeto de cannabis medicinal, estudando todas as potencialidades dessas substâncias, os prós, os contras. A nossa ciência precisa se debruçar sobre isso, sem paixões, mas se debruçar sobre isso, com um respeito profundo uns pelos outros, com abertura para o diálogo. A gente precisa destas duas propostas e a gente não quer sair daqui sem uma esperança disso. Precisamos disso. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Obrigada.